Segunda, presidente, eu gostaria de requerer requerer que Vossa Excelência Vossa Excelência encaminhe a degravação a degravação dos primeiros minutos dessa sessão onde a deputada Carla Zambelli agrediu um colega aqui presente pra que ali se faça uma representação ao conceito Dá pra esse rapaz calar um palco? Presidente, Gilberto, Cabo Gilberto por gentileza, senhores se os senhores não mantiverem a ordem mínima o ministro da Justiça diz que vai levantar Vai fazer, não tem a menor dúvida Senhor Não tem a menor dúvida, está na cara do ministro isso Ilustriste, meu senhor Vai querer fugir, porque na CCJ tem de ter viabilidade E Demauro, por gentileza Não, espera Claro